Prontos? Tô podendo acompanhar de boa Eu acho que eles meio que simplificaram um pouco Pra não complicar mais o que já tava, né? Vamos entrar na mansão, hein? Quero ver o que que tem Ai, tô curioso Será que a gente vai entrar na outra Twilight Town, velho? Shhhh Vai ser louco, hein? Nossa música Ah, é o quartinho da Nami, né? Que ela tava Será que ela vai tá aí? Ó, ele tá lembrando, ó Ai, meu Deus Meu Deus O que vocês acham, caras? Esse lugar é mais assustador do que eu me lembro Esse lugar é mais assustador do que eu me lembro Dizem que essa mansão é uma assombrada Dizem que essa mansão é uma assombrada Então, como é que ela vai? Você conseguiu alguma guia? Hum Não, eu não A questão de perguntar ao redor foi uma total bosta Sim Essa velha mansão é a nossa última esperança Última esperança Será que a mansão é explorável aqui? Será que a mansão é explorável aqui? Não sei não, hein? Vamos ver Olha, já foram direto para a sala do laboratório Não deve ser explorável não É A senhora era Cia Salt Ice Cream Isso aí Ok, eu estou Vamos fazer o transportador funcionar Vamos fazer o transportador funcionar Oh, cara O transportador está protegido O transportador está bloqueado e protegido Eu acho que nós Nós? Não podemos usar para ir para a outra Twilight Town Por que não? Isso funcionou antes Nós enviamos a Sora lá Bem, isso foi lá E isso é agora E não tem outro jeito? Não tem outro jeito? Não que eu saiba Não que eu saiba Estão ligando, estão ligando Olá, Sora Você não está na frente de um computador Você não está na frente de um computador, né? Bem, sim Mas como você sabe disso? Eu estava tinkeringi com o computador Ansem Você sabe, para decryptar o código que estava deixado nisso E eu percebi que alguém tinha logado de outro terminal Eu pensei que seria você Oh, sim O terminal de log Você não sabe o que ele disse? Nada Oh, e o que? Você faz? Eu não tenho certeza Eu não tenho certeza E... Quem foi ele que logou? Quem foi ele? Oh, olá Esse é o Pence Eu sou o que logou o computador Boa Tanto que seja um usuário que sabemos que podemos confiar Sim Mas... Eu estou meio que ficando aqui Um dos programas está protegido então... Eu não posso funcionar Qual programa? Eles estão transportados para a outra cidade de Twilight É a única forma de encontrar Roxas Você tem que nos ajudar Outra cidade de Twilight E um transportador Ok Uma cidade virtual dentro do computador Feita de nada Um Datascape Fale-nos Um Datascape Hum? Nós vimos um Isso é o que nós usamos uma vez para investigar o jornal Jiminy Talvez eu possa fazer algo Pence Vamos fazer uma conexão Meu endereço aqui Ah, eles vão fazer uma conexão direta Acho que pelo endereço de P parece Acorda caralho, acorda Ok O compartilhar é permitido Huh? Você conseguiu fixá-lo? Agora que nossos dois computadores foram sucessivamente networkados juntos Eu posso tomar controle do terminal lá e mudar os privilégios E o Roxas? Sim Para o mundo virtual ser completamente realizado Ansem the Wise teria incluído os dados de completa do Roxas na construção Quer dizer que em algum lugar na sua máquina há um log desse dados que... Ah... Basicamente nós podemos decifrar o código de Ansem mais rapidamente e nós podemos analisar o virtual Twilight Town enquanto estamos lá Ok? Pronto. Eu não posso computar assim Faça isso E você está seguindo Não se preocupe Vamos lidar Não se preocupe Vamos controlar isso Chip e Tech vão me ajudar aqui desse lado Te ligo assim que sabermos de mais alguma coisa Antes que eu esqueça um pouco de problemas É sobre um dos membros da organização Você conhece ele como Vexem Nossa até a NH dele tá com a carinha feia pra caramba Ele foi completado como o resto de nós Mas ainda não não conseguiu consciência Nossa Ele não conseguiu Ele não recuperou a consciência Alias e Dylan os dois que você conhece como Lexius e Zaldin Eles foram procurando ele mas ele já foi E agora eu estou começando a se preocupar Você acha que ele está no seu lado? Eu acho que é uma verdade uma possibilidade Ele é um pesquisador pesquisador Ele é um pesquisador ferrado você deve tomar cuidado Ok Ok Oh não Temos trabalho Eu esqueci Temos trabalho Eu esqueci Mas e isso aqui? Ei Os dois são importantes Nós vamos precisar de dinheiro para ir para a praia Também não esqueça os pretzels Preciso comprar quatro agora Ah Oh Eu entendo Vamos para o Roxas Ele está pensando em frente Tchau 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 Galera está todo mundo zoeiro né Está todo mundo zoeiro hoje Oh jogo bonito Jogo bonito Jogo bom Jogo bom Jogo bom Jogo bom Jogo bom Jogo bonito Jogo bonito Jogo bom Ok Vamos ver quem nos aguarda agora Será que a gente vai explorar Ou será que vai ser só Parte da história mesmo Ah não É eles que vão mexer nisso A gente tem que voltar para a cidade Qual é a próxima coisa? Vamos Vamos voltar rapaz Vê o que está pegando né Você acha que pode trazer o Roxas? Acho que pode trazer Vixe Maria Vixe Maria Vixe Maria Xemnas 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 O que você conseguiu separar os dois Você pode colocar o seu coração Onde você acha que colocou o seu coração Roxas vivia na outra cidade, não é? Eu vou colocá-lo lá Eu vou colocá-lo lá Você nem percebe o que você está dizendo O outro Twilight Town é apenas Data O coração pode viver em qualquer lugar Mesmo dentro de Data Vixe Maria Há nossos corpos em todo o nosso Hum O Ansem e Xemnas Vão seriam parte da mesma pessoa, certo? Mas veja Agora eles estão separados Sendo que eles fazem parte da mesma pessoa Se eles fizeram isso Se eles fizeram isso Não tem por que a gente não fazer com Roxas Não tem por que a gente não fazer com Roxas Sim Boa tarde Capitão Goofy Capitão Goofy Desculpa, por todos os motivos Nada nos satisfaria mais do que o retorno do Roxas Claro Nada nos satisfaria mais do que o retorno do Roxas É claro Você deseja, ele nunca vai responder a você de novo Ainda tão blindo E ninguém é o que está deixando por trás Quando um dá seu coração à escuridão Há apenas uma maneira de trazer Roxas de volta Que é para você sentir seu coração também Que é dar seu coração também Sora Ainda Você decidiu Finalmente decidiu chamar as trevas? O que? Vixe 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 Como foi mostrado no Dream Drop Distance, no caso, todo mundo voltou. Basicamente, o plano do Zerranort era fazer um exército dele mesmo. É mais ou menos como se fosse um Voldemort do Harry Potter. Ele queria fazer um exército de... quantos? Ele quer fazer uma nova organização 13, só que agora com cópias dele mesmo. Daí ele conseguiu, tipo, por meio de viagem no tempo, ele conseguiu trazer uma versão mais nova dele. Conseguiu trazer o Heartless dele, o Nobody dele. E a porra toda. Trouxe-se a balada inteira. Trouxe-se a balada inteira, que foi uma maravilha, tá ligado? Vamos, vamos. Vamos aqui, vamos girar. Vamos girar, vamos brincar. Vamos brincar, que agora é do Chapeleiro Louco, velho. Vamos, 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 vamos. Finish! Pronto, agora eu gostei, velho. Agora eu gostei. Nossa, level 9. Maravilha. Clare Corsi, vou segurar esse Fincher aqui. Cara, essa roupa dele é muito da hora, velho. Essa roupa dele é muito legal. Opa, tem mais um item aqui. Ah, é, eu tô com o Treasure Magnet, por isso que eu tô pegando o bagulho de longe. Ela tá até estranhando. É, agora a gente cair os negócios de mais longe ainda. Essa que busca foda, velho. Parece ser ferrado. Xablau, Xablau, Xablau. Vamos lá. Aqui é só ficar atacando. Nossa senhora, que arregaço. Pegasus, te amo, Pegasus. O cavalão da peste, mano. Cavalão da peste. Adoro ele, mano. Adoro, cara. Herc disse com todo o meu coração. Com todo o meu coração. Ok. Então, todo o meu coração é. Eu estou pegando Roxas fora. Você está comigo, Donald? Goofy? Você é foda? Eu não sei o que o Handsome e o Xemnas querem, mas acho que melhoramos dizer aos outros para se cuidar. Vamos avisar os outros para tomar cuidado. Vamos voltar para a cidade. Então, vamos embora. Vamos explorar essa delícia de jogo mais um pouco. Não, está de boa. Deixa ele lá. Sou Tarzan agora. Larguei essa vida agora. Sou Tarzan. Tchau, para vocês. 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 Tchau, para vocês, mano. Valeu, velho? Agora é Tarzan nível Master aqui, viado. Nossa, até que eu consegui em todos os galhos. Fiquei surpreso com isso. Bom, vamos prosseguir então aqui pelo esgoto. Isso aqui é como se fossem os túneis de Twilight Town, né? Da hora isso aqui. Eu ainda não coloquei a porra do Kuri, mano. Preciso do Kuri nessas horas. Eu não estou colocando. Opa, pira, pira. Felícia. É, quero você, quero você. Vem cá que eu quero você. Só você. Isso. Agora guarda essa bagaça. O Goofy Bombardier aqui. Cadê? Maravilha. Espera um pouquinho aqui, deixa eu... Cadê? Customize. Tá, eu vou colocar o... Qual botão é qual aqui? Ah, aqui. Shortcut Set. É isso que eu queria ver. Tá, aqui eu vou colocar então o Kuri. E aqui eu vou colocar um Blizzard. Beleza? Acho que tá maravilha agora. Agora sim, velho. Pô, ter o T no Kuri já tá ótimo pro mundo, velho. Há, habilidade mais que essencial, velho. Só no... Só no Dodge Roller. Só no Dodge Roller. Acho que ele vai usar o Fint sozinho, né? Não, não usa, não. Chegamos. E aí, tem um Fint sozinho aqui. Voltei? Meu, eu jurava que eu tinha... Oxi. Segunda vez que eu faço isso, mano. É um lugar confuso, cara. Tipo, do nada eu pego e inverto o caminho. Ah, agora sim. Agora eu gostei. Agora sim, maluco. Agora eu fiz certo o bagulho. Tem que ficar apertando o quadrado, basicamente. Tem que bater nas paredes certas aqui, ó. Agora sim, mano. Chegamos no Trincomon de novo, lugar maravilhoso. Ah, o que a gente tem que fazer agora? Tem que avisar pra cidade que tá tudo em perigo? Bem, amizou minhas paredes, papas. É você, rapazes, quem salvou o meu chefe. Entra o meu chefe. Tadinho, ele tá com uma voz diferente porque o dublador dele morreu já faz uns anos. Fogo, mano. Isso é certo. Mas o Sr. Scrooge aqui é o que você pode chamar de viajante de mundos. O Sr. Patinhas, ele tinha falado isso no Birds by Sleep. Como você está, Sr. Scrooge? Oh, olá, Sora. Você parece hale e hearty? Eu ouvi que você estivesse em outra grande aventura com esses dois. Eu espero que o Donald não se faça uma mena de si. Ah, eu quero que você esteja falando disso. Então, Sr. Scrooge, o que você estava falando sobre um chefe? Oh, ótimo, ótimo. O chefe do meu bicho aqui queria te mostrar sua apreciação. Então, eu vou fazer isso pra vocês. O que é isso? O que é isso? Wow, o queso! O todo o queso? É para nós? Ah, eu... Sete aí. O chefe quer saber que não é um queso, mas uma tarte ou fruta. Por que você deixou isso no meu coração? Posso apresentar o pequeno chefe? É você! Ele abriu um restaurante em Twilight Town, velho. Ele é foda, esse cara. Começou um tempo atrás, quando eu estava provando uma das melhores praças da minha vida. Quando eu falei com o chefe, eu conheci esse gênio. Ele queria expandir os seus horizontes de comida. Essa é uma oportunidade. E eu financei toda a operação. Tio Patinhas é esperto, né, mano? Financiou o restaurante do Ratatouille. Do Remy, na verdade. Acho que ele quer cozinhar mais pra você. Tragam os ingredientes, especialmente coisas fora do comum. Como uma pesquisa. A marca de um grande chefe é fazer pratos ótimos perto de tudo. É com qualquer ingrediente, né? Que tarte é claro, ele parece muito delicioso. Ok, o ingrediente está na hora. Ok, então vamos continuar buscando ingredientes. Deixa eu só fazer uma alteração aqui. Little Chef Bristow. Você pode transformar os ingredientes que você pegou em pratos deliciosos. Comendo a cozinha, você prepara, você garantirá... Ah, legal! Bacana. Então aqui, a gente comendo os pratos que fazemos, isso pode garantir algumas melhoras de status. Temos asas quentes. Tá, deixa eu equipar umas coisas aqui. Onision Fire. Vou equipar isso aqui. Na verdade, vou fazer o seguinte. Isso aqui eu posso desequipar? Eu posso desequipar o que eu quiser, cara. Que da hora. MP Safety? Desabilita... Desabilita... Desabilita Recharging quando o MP acaba. Peraí. Somente Magia de Cura... Farão Re... Eu não entendi isso aqui. Ah, acho que entendi. Entendi. Entendi isso aqui. Eu acho que isso aqui é pra você não ficar soltando magia e ficar, tipo, sem nada. Acho que quando for acabar a magia, você pode só usar um poder de cura pra garantir que você vai se curar. Isso aqui é interessante. Pra mim é... É bem útil. Recobre 3 barra de MP. Beleza. Depois de um bloco. Deixa eu ver o que a galera tem aqui. Team Attack Standard. Aumenta o tempo de ataque de time. Pateta não tem nada por enquanto. Deixa eu só mudar uma coisa aqui que vocês falaram aí no chat que eu pus dois águas. É verdade. Pus dois águas. Pronto. Miau ao Malum. O que é isso? Nossa, dá pra gente configurar tudo aqui, véi. Amigos. Ah, dá pra você configurar aqui, ó. O que eles vão fazer, quando eles vão fazer, com que frequência, tá ligado? Bom, acho que a gente tá bom por enquanto. Vou explorar um pouquinho mais. Struggle, Struggle, Struggle. O quê? Cadê? Campeonato Struggle. Torneio? Cadê? Tá, agora eu fiquei curioso do que a gente tem que pegar. A gente tem que caçar ingrediente, é isso? Acho que sim, né? Acho que é obrigatório a gente caçar uns ingredientes aqui. Onde que eu vou achar ingrediente nessa bagaceira, véi? Opa. Caviar. Ah, é só a gente dar uma explorada. Então, vamos dar uma explorada então em tudo. Peguei chocolate. Mais chocolate. Chocolate, mais chocolate. Tem que pegar ingredientes diferentes, entendi. Nossa, dinheiro pra caramba aqui. Light charge. Não quero ingrediente. Quero cozinha. Cozinha, véi. Chá de cozinha, maluco. Pegamos mais um butter, manteiga. Opa, o que que tem aqui? Pegamos mais um aqui, ó. Portini. É fácil achar ingredientes até. Não é difícil não. Bem fácil. Só se você sair explorando mesmo. Deixa eu ver aqui. Não, não queria sair não. Só queria explorar. Vamos ver. Acho que a gente vai aprender a cozinhar com o Remy, né? Maravilha. Tanta coisa pra quebrar, véi. Vontade de sair quebrando tudo. Tudo e mais um pouco. Será que vai dar algum item? Não. Tá dando um bagulho bom, hein? Tá dando bastante item até. Espero que a gente encontre alguns ingredientes por aqui. É, acho que por aqui a gente acha, né? Vamos caviar. Achei a ingrediente no lixo, véi. Caramba, é tão foda que ele cozinha com lixo. É isso mesmo, produção? Ah, não dá pra ir aqui em cima, droga. Tá, já achei mais coisa aqui. Beleza. Nem sei o que é isso. Achei mais coisa aqui. Maravilha. Faltam dois, gente. Faltam dois, mano. Cara, que lugar lindo, né? Deve ser um conforto. Eu falei isso no Kingdom Hearts 2, mas eu falo aqui de novo. Deve ser uma delícia você morar aqui, véi. Deve ser muito bom, mano. Muito bom mesmo. Pronto. Ah, já tinha batido nisso aqui. Tá, falta... Faltam dois ingredientes aqui. Oi? Falou tigrão? Alguém falou tigrão aí, eu li. Vamos ver se há mais. Calma, é. O que que é? Ué? Oxe, rapaz. Nossa, véio. Arrebentando aqui, ó. Só no freestyle, mano. Tamo junto. Ah, é. Pegamos tudo, mano. Tá lá. Ufa. Isso foi interessante. Oh, que coisa mais bonitinha. Ei, rapazes! Heiner! Olet! Ei, boss. Ficou com as posters? Ei, boa trabalho, filhos. Vocês trabalham para o Tio Patinhas aqui no bistro? Eles trabalham para o Tio Patinhas. Olha lá, festival de filmes. Nossa, Mickey e Sora no Rio Gigante. Segura o seu telefone no pôster. Hã? Você baixou um jogo promocional para o filme. Você vai lá, depois. Deve ser um dos minigames. Of course, laddie. Provide a bit of entertainment and then give folks a nice, cozy place to relax. Like my bistro here. They'll all be happy and hungry and eager to spend their money. I'm just grunge. Gorge, he sure is canny. I always wondered how he keeps customers coming into his businesses over and over. Oh, yeah. I'm no business guy, but I sure wouldn't want to be one of Uncle Scrooge's competitors. Seriously? Whoa! Oh, oh, right. I need to warn you guys. Preciso avisar vocês. Well, those creepy crawly things might come back for more. So stay on your toes. Sure. But don't we have you guys to take care of them for us? You have to leave again? Temos, né? Sempre viajando. Trem, trem! Me trouxeram de volta, desejando com todos seus corações. Hmm. Então, eu estava esperando que os três de vocês fariam a mesma coisa e torceram por Roxas. Isso não é favor. Nós todos desejamos. Não é favor. Eu estou desejando. Eu e Pence, também. Obrigado. Só de olho na zoeira, hein? Só de olho. Ah, esse maldito. De novo, não! Meu Deus, você, velho. Você está deixando muito óbvio? Você está instruído a guiá-lo. Sim. Olha para eles. Olha lá, está vendo? Já já começa com sacanagem. Estão manipulando a gente. Não esqueçam de não esquecer quantas vezes a Sora ainda managed to rain on our parade. É, a gente é foda. Mas nesse caso, nós temos que encontrar um outro vaso. Isso é por isso que nunca temos apenas um arroz no fogo. Eles estão com alguém em reserva. É, essa galera está manipulando a gente como sempre, né? Sempre manipulando a gente. Eles propositalmente deram essa dica e estão meio que controlando nossas ações. Que maravilha, viu? Que desgraçado. Um Classic Kingdom Game. Um jogo do Classic Kingdom. Você pode jogar no Game Phone. Classic Kingdom. Que da hora. É, Game Phone. Acessa. Ok. Tá, eu vou dar uma olhada nisso aqui agora, velho. Shooting Star. Olha aqui que Blade mais linda, velho. Nossa, Double Shooting Star. Double Argon. Caralho, vira duas armas, velho. Porra! Ganhei umas armas ferradas. Vou equipar agora. Ah, para ver o... Ver os bônus. Couple Coin. Enfim. Ah, vamos entrar aqui no Game Phone. Nossa, que legal. Então, quer dizer que tudo aqui está no Game Phone agora? Inclusive o jornal do Grilo Falante, ó. Está tudo aqui, mano. Ai, que da hora. Tem umas coisas que eu não liberei ainda. Adversários. Ah, modernidade, né, gente? Porra, modernidade, velho. A gente pode rotacionar o modelo aqui, ó. Não precisa nem abrir o modelo em outra tela. Tipo, mano, maravilhoso. Cara, esses bichos estão muito lindos, velho. Character Files. Vamos ver. Olimpos. Quero ver os Zeus, cara. Quero ver o Deus. Mano, olha os deuses, mano. Olha os deuses, cara. Olha que coisa mais linda ele, velho. Aí dá para você passar para os outros. O Hermes também, velho. O Hermes, cara. Que bonitinho, mano. Aí, ó, o Apolo. Novamente, assim como no filme, ó, todos os personagens é mostrado ali do outro lado da onde que eles vieram. Um ano do filme. Nossa, a Hárcules já tem caraca, mano. Tem 22 anos. Seu filme, velho. Como a gente está, velho? Atena. Atena maravilhosa. Hades. O Crush Eterno. Titã da Pedra. Titã do Gelo. Ainda estou inconformado, mas sim, a gente derrotou o Titã de Lava e o de Tornado, cara. Essa eu não esperava, mano. E o Hárcules, lindo como sempre. A Megara. Que da hora. Estou explorando aqui as coisas, mano. Story. Olimpo, story. Main story. Ah, legal. Então a gente vai vendo toda a história aqui. Glossário. Keyblades, Keyblade Master, Keyblade War. Ele explica toda a história aqui. Explica coisa por coisa. Tudo que a gente está em dúvida a gente pode ver aqui, ó. É, a gente ainda não sabe o que contém lá, né? Lucky Emblems. Emblemas da sorte. Ah, ele já mostra os emblemas que a gente vai pegando, velho. Do Olympus a gente não pegou nenhum. Álbum de fotos. Tem as fotos aqui, ó. Dá pra gente deletar. Ah, saiu com o olho fechado, mano. Porra. Depois eu tiro umas outras aqui, mano. Nossa, essa aqui ficou linda, velho. Essa ficou maravilhosa, mano. Olha isso. Olha que da hora, mano. Nossa, dá pra compartilhar no PS4 aqui, velho. Depois eu vou compartilhar as fotos. Nossa, da hora demais, velho. Vamos no Classic Kingdom aqui que eu quero ver esses minigames aqui. Isso aqui são jogos de Game Watch, né? Isso passou brevemente num dos trailers, velho. Classic Kingdom. Tem vários minigames, caraca. Vamos ver esse aqui. Use the Spoon do Spring of the Table. Tá. Move of the Pepper Shaker. E aperte para fazer o gigante espirrar. Caraca. Ah, os controles estão aqui, ó. Mano, igualzinho o Game Watch, velho. Igualzinho, mano. Game Watch é aqueles games, tipo... Eu lembro que o McDonald's também tinha alguns desses lá que, tipo, era do Crash, do Sonic, do Spyro. Ele teve alguns também. E quando você liga o jogo ele aparece todos os frames aí. Aí você tem que pegar e... apertar. Mano, que nostalgia, velho. Nossa, já comecei bem. Pera aí. Ah, entendi. Caraca, que brisa. Pera aí. Opa. Aqui eu não tô entendendo o que tem que fazer. Pera aí. Calma aí. Ai, seu desgramento. Tretinho o jogo. Mano, que da hora, velho. Uma viagem isso aqui, mano. É, eu não sou muito bom nesse tipo de jogo, não. Vamos reiniciar, velho. Ó, tem as vidas ali em cima. Três vidas. Vamos esconder aqui atrás. Acho que eu tenho que fazer alguma coisa aqui, né? Calma, não me viu, não me viu. Não me viu. Ah, entendi, entendi. Agora eu tenho que voltar a fazer ele espirrar aqui, ó. Que louco, mano. Que louco. Ai, não. Cai, cai, cai. Caralho, quase tomei no rabo aqui. Pera aí. Pera ele espirrar de novo, velho. Nossa, tem várias fases, tá ligado? Mano, que louco isso aqui, velho. Tô indo, Mickey. Aê. Que da hora, mano. Mano, que bagulho da hora, velho. Nossa, velho. Bom, mas eu vou sair aqui porque... Como é que faz? Aqui, existe. Mano, da hora demais, cara. Memória muscular. Consegui até um troféu aqui. Nossa, sensacional, velho. Esse jogo fica cada vez melhor, mano. Cada vez melhor. Ah, deixa eu equipar aqui. Blade, que eu não equipei ainda, né? Eu vou equipar essa no lugar da... É, da Kingdom King, não, né? Vou equipar no lugar da... É, vai na da Kingdom King, né? Vou ficar com essas três. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ó, que lindas. Vamos dar a sambadinha aqui, ó. Sambadinha do Sora, sambadinha do Sora. Sambadinha do Sora aqui, ó. Sambadinha, 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 sambadinha. Será que dá pra pular aqui? Será que dá pra pular? Não dá pra subir no trem de novo? Acho que eu tenho que pular. Eu já baixei, velho. Isso aqui é que eu faço mais o quê? Caraca. Tá, acho que agora a gente tem que voltar pro mapa, né? Não tem mais nada pra fazer aqui, né? Vou ter que falar com o tio Patinha, será? Então, no negócio e na vida, você tem que ser mais 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 e mais 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 mais. É, profundo. Ótima reflexão, meu querido. Bom, vamos embora então. Vou só fazer um save aqui. Cara, que coisa mais maravilhosa, mano. Nossa. Rapaz, essa cidade aqui foi... Ah, não pode fazer mais que nove saves. Eu achei que tinha uma porrada de save, velho. Mas tudo bem, a gente substitui. É bom a gente ter pelo menos mais de um save, tá ligado? Não é igual aos outros, tem 99 fucking saves. Pra mim tá tudo bem, não tem problema, não. Ó, tá com uma grana boa perto do começo do jogo aqui. Tá ótimo, velho. Dá pra selecionar a área também, velho. Mano, eu vou querer ter uma visão desse lugar de novo. Na moral, velho. Na moral, vou dar uma de miranha aqui. Isso, não dá um mortal de cuesta, não, Sora. Relaxa. Ei, eu acho que é um emblema da sorte. Emblema da sorte? Onde? Onde, onde, onde? Ah, aqui, ó. Nossa, tem uns no chão também. Pega a câmera aí, velho. Ótima foto. Pronto. Mais uma, velho. Cara, olha que coisa mais linda, velho. Mano. Jogo do ano. Jogo do ano, velho. Fácil.